Hoje todo mundo quer saber mais sobre o genro de Araraquara. Acabamos de vir no motel, acabou a gasolina, estamos indo lá buscar esse horário 6 horas da manhã. Essa p*** não coloca gasolina no carro, saímos lá do Especiare e acabou a gasolina. Pois é, vamos lá te contar essa história. Camila Oliveira, moradora de Araraquara, interior de São Paulo, era casada com Juninho há cerca de 8 anos. Ela começou a suspeitar que Juninho e seu pai tinham um caso. Pois é, parece que o pai se apaixonou e ele mesmo queria o genro pra ele. Começou a afirmar tudo e a enviar pra própria filha. E deu confusão. Mas então por que da confusão? Depois de toda essa história, Camila, segundo o Populares, quis ficar com o marido. E o sogro não gostou nem um pouco. Acabou tacando fogo, segundo o Populares, no carro do Juninho. E aí, o gerro de Araraquara deve ficar com quem? Com o sogro ou com a sua esposa, a Camila?